Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, nova tag, exatamente, nova tag do C6 Bank. Chegou, hein? É, diferente da primeira tag, agora a tag do C6 Bank está com uma outra empresa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal do Alta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Gente, o C6 Bank inova mais uma vez e agora lança a sua super tag, a tag do C6 Bank. Com essa tag você consegue passar em pedágios de todo o Brasil. Agora não é só mais em um e outro, agora é em todos. Todos os pedágios do Brasil inteiro você consegue usar com essa tag do C6 Bank. Eu recebi, troquei a minha tag por essa tag do C6. Essa é a nova tag, onde você vai retirar o adesivo, tá vendo aqui o adesivo, o adesivo da tag, retirar aqui e colar aí no seu carro e você vai poder passar em todos os pedágios do Brasil inteiro. Com essa tag você passa em todos os pedágios do Brasil inteiro. Gente, antigamente a tag do C6 era a tag daquela empresa Tag, né? Onde o Banco Inter vai trabalhar agora, o Sicred e outras mais estão trabalhando. E o C6 Bank trabalhava com a tag da empresa Tag, né? E agora não, agora é na Veloi. A Veloi é esta empresa que trabalha com tags pagas, né? Comercialidades, só que no do C6 é de graça. 100% free. Você não vai pagar nada de mensalidade com essa tag. Ela é de graça. Você solicita ela, preenche os dados do seu carro, a placa, seu nome e tal, e aí você vai poder usar da mesma forma. Vai adesivar no seu carro e vai usar em todo o Brasil. Shoppings, estacionamentos e pedágios de graça, sem pagar mensalidade pra nada. Apenas o que você usar, logicamente que você vai pagar. Então, você vai passar pelas cancelas do pedágio, vai pagar o pedágio que você passou. Vai usar em cancelas de shoppings, vai pagar naquelas cancelas que você passou. Só isso. Agora, mensalidade de tag não tem. E com isso, o C6 Bank dispara mais uma vez. Agora, pra que pagar mensalidade de tag pra passar em pedágio, shoppings, estacionamentos, se você tem uma do C6 Bank e não paga nada? Logicamente que você precisa ter saldo na conta. Pode ser o saldo do cheque especial, que é o limite que ele deixou na conta, ou o saldo da sua conta junto à conta do C6 Bank. Vou mostrar pra vocês que é muito simples solicitar a sua tag, a nova tag do C6 Bank. Bem, é muito simples, conforme vocês estão na tela do vídeo, você vai clicar em tag, dentro do aplicativo do C6, e trocar a sua tag, cancelar essa tag e pedir uma nova. Então, ou você espera o C6 Bank mandar pra você uma nova por conta própria, ou você já pede pra substituir. No caso aqui, por que eu estou com essa nova? Porque eu troquei de carro, e aí eu pedi pra trocar a tag. Então, quando eu troquei de carro, eu troquei a placa, então eu troquei a tag também. Por isso, o C6 Bank já me enviou a nova. E aí você vê que já vem com o nome VELOI, que é a nova tag do C6 Bank. Pronto. Você solicitou aqui, tá, a nova tag. Você vai pagar R$10,00 pra solicitar a segunda via, ou esperar o C6 Bank mandar a nova pra você, inteiramente grátis. Se você solicitar, vai pagar uma taxinha na sua conta corrente aí, tá bom? E caso que ele esperar o C6 Bank trocar pra vocês a nova tag, sem custo nenhum, aí é aguardar o C6 Bank se pronunciando. Se você entrar no aplicativo, como eu fiz, mostrei pra vocês, pedir a nova tag, vai ter o custo aí, tá bom? Mas ainda vale a pena, porque não tem mensalidade, tá? Então acaba sendo uma nova tag. Já testamos, temos um vídeo mostrando, passando pelo pedágio na primeira tag do C6 Bank. E logo mais, eu irei usar a segunda tag testando pra vocês no pedágio. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. No nosso canal, cartões de crédito, alta renda, contas digitais. C6 Bank, novidade aqui no canal. Tá certo? Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje pra todos os nossos amigos inscritos do canal, aos membros iniciantes plenos, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.